O ex-governador do Rio apresenta um quadro de angina instável e, segundo a defesa, precisaria ser transferido para uma unidade particular, mas a Polícia Federal não autorizou a transferência. O pedido de habeas corpus foi negado pela Justiça. O ex-governador é acusado de fazer parte de um esquema de compra de votos na cidade, onde é secretário de governo. Em troca, os eleitores recebiam o cheque cidadão, um benefício social concedido pela Prefeitura de Campos a moradores de baixa renda. A prisão faz parte da operação Chequinho, que apura se o projeto social foi usado para fins eleitorais. O que vem dizendo aí é que ele distribuiu só para gente que tem condições. Pobre nenhum tem nada, entendeu? Eu mesmo não ganho nada disso. Ninguém mais pobre aí tem nada disso, entendeu? Eu tenho quatro filhos, não recebo nada disso. Cinco vereadores aqui da Câmara Municipal também foram presos, mas todos já foram soltos. O esquema veio à tona depois que os promotores do Ministério Público constataram que o número de beneficiários do cheque cidadão mais que dobrou nos dois meses antes das eleições, passando de 12 mil para 30 mil beneficiários. De acordo com os promotores, esses eleitores ficariam comprometidos a votarem nos candidatos da base de apoio da família Garotinho. O juiz justificou que Garotinho estava interferindo no processo. A sentença cita o caso de uma testemunha coagida a gravar um áudio, divulgado no programa de rádio do ex-governador, negando o teor do depoimento dela aos investigadores. A defesa do político considerou a prisão ilegal. Todos os vereadores, eleitores e outros envolvidos no caso presos já foram soltos. 07.9.168.1000